Fala meus amigos, nesse vídeo você vai aprender a reter mais palavra, parar de ficar aprendendo palavra, esquecendo, aprendendo palavra, esquecendo Parece um fluxo contínuo de palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro, retenção de palavra, memorização, expansão de vocabulário É sobre isso que a gente vai falar aqui, vambora, aprendizado de idiomas Buzininha, mais uma buzininha, mais uma buzininha, a galera gosta muito de buzinar aqui, cara Começando pra ser bem rápido e direto, pra você já começar a colocar em prática Uma dos principais estudos que tem vem de Ebbinghaus, um psicólogo que fala sobre como o cérebro elimina informação pra poder guardar mais coisa E pra combater isso surge a nossa querida revisão Tem outros artifícios pra retenção de palavras, pra memorização, mas a revisão é um dos principais deles, conforme o estudo de Ebbinghaus Duas formas pra você começar a colocar em prática, vamos falar menos sobre teoria e mais sobre prática aqui pra você começar a aplicar A primeira delas é uma coisa que acontece, por exemplo, quando uma pessoa vai pro exterior E quando essa pessoa não só vai pro exterior, mas ela busca se expor a cenários, né? Tem gente que vai pro exterior e não aprende o idioma, mas quando você vai pro exterior e busca se expor a cenários Você sofre uma dificuldade repetida em um mesmo cenário Você tenta comprar uma coisa e um dia não consegue, faltou uma palavra Você mapeia as suas lacunas de expressão e as suas lacunas de compreensão um dia após o outro Porque o cenário ele força isso Então existe uma repetição de cenários Então o primeiro tipo é repetição de contexto Mas se você não tá no país, como que você faz isso do conforto da tua casa, jovem? Você faz de uma forma mais sistemática Então pra você repetir contextos, você precisa combinar quais contextos, quais temas vão ser repetidos com as pessoas que você tá conversando Então a gente vai falar hoje sobre hobbies A gente vai falar semana que vem sobre meios de transporte Na outra semana sobre comida Na outra semana sobre profissão Como que vai ser a repetição desses temas Quando que esses temas vão se repetir com essa galera que você conversa, que você pratica a conversação Combinar a repetição dos temas vai fazer com que vocês se submetam à repetição forçada de contexto Então essa é uma forma Da conversação já sai a segunda forma de praticar A conversação ela é pouco eficiente A conversação ela pode ser muito mais eficiente do que só o momento da conversação A conversação ela é muito mais eficiente quando você anota coisas Tira anotações, tira lacunas de expressão e lacunas de compreensão Coisas que você tem dificuldade pra entender Aí que tá a maior eficiência da conversação Você pode aproveitar muito mais Quando você anota as coisas Você consegue fazer uma repetição sistemática Aí sim usando os aplicativos Beleza? Não tem nenhum aplicativo mágico pro aprendizado de idiomas Mas tem aplicativos que complementam o aprendizado E tornam essa revisão mais eficiente O maior exemplo deles é o Anki Uma sacada aqui pro Anki Você justamente entra com a informação Você coloca a informação que vai se repetir Conforme os contextos estão exigindo Conforme as tuas conversações estão exigindo Conforme as coisas que você não sabe expressar Conforme as coisas que você não entende mais Muita gente vai no Anki e pega os baralhos prontos da internet De temas prontos Mil cartas Beleza? Você pode fazer isso quando você quiser aprender Uma área de conhecimento específica Um vocabulário específico Ah, o vocabulário médico Ah, o vocabulário da engenharia Você baixa as cartas e vai estudar esse vocabulário Mas a maior eficiência do Anki É quando você vive contextos Extrae as tuas lacunas E você entra com a informação no Anki Ou em outros aplicativos que você quiser usar Como você se sentir melhor Mas na maioria deles Aplicativos que você consiga entrar com a informação Porque são as tuas lacunas específicas Tem um aplicativo muito conhecido aí Do Acurugia aí Que é tudo igual pra todo mundo aí Pode ser bom, pode ter as vantagens Não é o caso aqui agora Mas tem coisas mais eficientes pra você fazer Então, as duas formas aqui pra você colocar em prática Repetição de contextos Você combina quais coisas vão ser discutidas E como elas vão se repetir ao longo do tempo E repetição sistemática Repetição espaçada Conhecida repetição espaçada Em um aplicativo Você Em nenhuma delas Nenhum dos dois modos de repetição Você vai se adaptar de primeira Você vai Meu Deus, que confortável Meu Deus, eu tô amando fazer isso aqui todo dia Meu Deus, eu preciso fazer todo dia Você tem que forçar um pouco Você tem que romper essa barreira do conforto E insistir por um tempo Você precisa modificar as formas que você tá tentando Pra você se adaptar ao longo do tempo E o mais importante A única forma que realmente funciona Quando você mantém a consistência de aplicação Senão o efeito não é notável Você precisa insistir tempo suficiente Pro efeito ser notável Pra você entender que tem uma retribuição Em relação ao esforço que você tá fazendo E o teu corpo pedir de novo isso É aí que você entra em um ciclo De repetição eficiente De constância eficiente Porque o teu corpo tá entendendo A tua mente tá entendendo Que você tem retribuição O que é retribuição? É você conseguir chegar a uma roda de uma galera E conseguir usar Uma palavra de um vocabulário Que veio daquela cartinha Que você tá repetindo no Anki Usou Você sente o prazer de usar uma palavra dessa E de expandir vocabulário E de ser mais livre na comunicação De ser mais versátil De ter mais poder dentro de um idioma Tá? Então aplique de forma contínua Coloque aqui embaixo Quais ainda são as tuas dificuldades Em relação à aplicação Sistemas de revisão Mas é essencial que você considere a revisão Pra você parar de ficar aprendendo E esquecendo Qual é o aplicativo que você usa também? Anki não é a única solução Essas não são as únicas soluções São opções pra você começar a diversificar Experimentar Encontrar o teu melhor jeito de estudo Pra você viver o aprendizado de idiomas E não ser submisso só A uma forma específica Como é colocada Algumas coisas são verdades absolutas Conversação Imersão E revisão Mas a ferramenta que você vai usar A forma que você vai fazer isso Pode variar de pessoa pra pessoa De mês pra mês De semestre pra semestre Uma vez que você vive o aprendizado de idiomas Na tua rotina No teu cotidiano Pra tua vida Pros resultados que você vai levar pra tua vida É só o começo É só uma ponta da iceberg E a gente vai desenvolvendo Pra você viver os benefícios dos idiomas Valeu A gente se vê aí embaixo nos comentários